Leva-me aos teus rios Eu quero muito mais de ti Leva-me aos cativos Me leva aos oprimidos Eu vou anunciar o teu amor Eu vou anunciar o teu perdão Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço E sentir teu perfume Beija-me com os teus beijos, Senhor Eu quero muito mais de ti Anseio muito mais de ti Preciso muito mais de ti Leva-me aos teus rios Eu quero muito mais de ti Jesus Leva-me aos cativos Me leva-me ao meu amor Me leva aos oprimidos Eu vou Anunciar o teu amor Eu vou Anunciar o teu perdão Eu quero muito mais de ti Eu vou Eu vou Eu vou Eu quero Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Preciso muito mais de Ti Preciso muito mais de Ti Preciso muito mais de Ti Mais Preciso mais Preciso por mais Hum, hum, hum